Ricardo, hoje nós viemos até Balneário Rincão, aqui na região central, para falar sobre esse meninão aqui, José Antônio, um ano e um mês. A gente está aqui na casa da família da Dona Rosa, vou conversar com ela e também com a Isabela, que é a mãe do José Antônio, a respeito de uma síndrome, uma criança esperta, uma criança ativa, mas o José Antônio nasceu com uma síndrome raríssima, síndrome de prunibeli. Basicamente, popularmente falando, é a síndrome da barriga da ameixa seca. Para entender um pouquinho melhor sobre essa síndrome e também a necessidade da família, nós estamos aqui com eles, vou conversar primeiramente aqui com a Isabela, que é a mãe dele. Isabela, então conta para a gente como é que é o dia a dia do José Antônio, o dia a dia de vocês, e um pouco dessa síndrome, como é que é o cuidado com ele, ele fica com a avó, que você precisa trabalhar também, mas como é que é o dia a dia de vocês, os cuidados que precisa? Então, primeiramente, boa tarde. O José Antônio, basicamente, é um milagre, né? E ele tem uma síndrome que é muito rara e a gente sempre lutou por ele, porque quando ele nasceu, ele ficou 15 dias na UTI, 8 dias na pediatria, o prospecto era que ele não evoluísse, era que ele não estivesse aqui, e os cuidados com ele são basicamente duas fraldas, ele usa duas fraldas, né? Uma em cima, uma embaixo, porque ele tem uma vesicostomia na barriga. Vesicostomia é um buraquinho por onde sai o líquido do xixi. E ele precisa de fisioterapia para poder fortalecer a coluna cervical, coisa que a gente não tem, às vezes, não tem condições, né? Porque a fisioterapia, ela incriciúma e, às vezes, a gente não tem condição de estar indo todo dia, indo levar, né? E a gente se preocupa muito com a cirurgia dele, que demora muito, né? Ele já vai fazer um ano e um mês e ele não fez nenhuma cirurgia, a gente se preocupa muito. E a gente está aí correndo atrás e do jeito que a gente pode, né? Que, basicamente, quem me ajuda é a minha mãe, né? É eu e ela, nós somos duas mães. Duas guerreiras. Duas guerreiras. E a gente se preocupa com evoluir, né? Daqui a pouco ele faz dois e três e essa é a nossa preocupação, né? Essa síndrome afeta todo o trato urinário, né? Ureteres, bexiga. E a barriga, ela não tem a musculatura total, né? Na verdade, tem crianças que tem um pouco, mas a dele veio sem nenhuma musculatura, né? É só a pele para a proteção da barriga e afeta também os órgãos genitais, né? Então, Eli, na verdade, o José Antônio é um guerreiro antes mesmo de nascer, né? Desde a gravidez já teve algumas complicações da Isabela. E por que nós estamos aqui? O José Antônio precisa de uma cirurgia. Na verdade, uma não, né? São várias cirurgias para poder ter uma vida normal. O José Antônio está crescendo. A gente vê que é uma criança esperta, uma criança ativa. E a preocupação da família, a preocupação da avó, da Isabela também é que ele vai crescer. Ele vai precisar conviver com outras crianças, vai precisar ir para a creche. E com essa síndrome vai ficar complicado, né? Se não houver a cirurgia também. Então, vocês já chegaram a se informar quantas cirurgias? O que precisa ser feito, então, para realmente que o José Antônio tenha uma vida mais normal, né? Uma vida normal com outras crianças? Basicamente, a gente não tem muita ideia de quanto seria uma cirurgia, né? Eu não tive nenhum contato com um médico particular e etc. Mas eu quero, assim, me informar mais sobre isso, né? Quanto seria particular ou... Porque é muito, está demorando demais. Eu fico muito preocupada com isso, né? A gente espera pelo SUS. O SUS é maravilhoso. Graças a Deus a gente tem o SUS. Mas é muita demora. E é muito complicado. A gente preza pela qualidade de vida dele, né? A gente tem muito medo de acontecer alguma coisa, de... De... É... A gente tem muito medo, né? Porque a vesicostomia, na verdade, é um buraco na barriga, né? Um buraquinho pequeno. E aquilo ali pode entrar qualquer bactéria, qualquer, né? Então a gente se preocupa muito com isso, sabe? É... É... É a nossa única preocupação, é... É dessa vesicostomia tentar... É... É... Reconstruir isso aí... E redirecionar o canal urinário, pra ele poder urinar normal, como nós conseguimos, né? Então é a preocupação. Preocupação de mãe, né? E vou conversar aqui um pouquinho com a dona Rosa, que é a avó, porque a Isabela trabalha. Hoje ela tá de folga, né? Conseguiu uma folga. Vê que... Por isso nós viemos aqui na casa da família, pra conversar um pouco. É... Isabela, você trabalha com o quê? Eu sou operadora de caixa no Abimar Supermercados. Operadora de caixa. E aí, durante esse tempo que a Isabela trabalha, o José fica aqui com a avó, a dona Rosa. Se eu vou passar aqui, então, pra conversar melhor aqui com a avó. Dona Rosa, então, fica o dia inteiro com ele, né? A senhora faz os cuidados. Como é que é o dia a dia de você pra cuidar desse meninão, esperto? Tem que se dedicar totalmente a ele, né? Porque ele não anda. Ele cansa, assim, vamos supor, bato no andador, cansa por causa da coluna, né? Aí ele se arrasta. Se arrastando, molha tudo. Tem que trocar várias vezes, né? Tem que se dedicar muito. Tem que ter muita... Muita força de vontade. Muito amor, pelo amor. Muito... Não, meu Deus. Ele pra mim é tudo. Né? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, mas o segundo é ele, né? Meu bebê. É muito amor. Dedicar a ele. E eu faria tudo de novo por ele. A avó até se emociona, né? José Antônio aqui, já querendo pegar o microfone, já querendo falar, né? José Antônio, a gente vê que a avó se emociona, é muito amor mesmo. Dos avós, né? O Valmir tá aqui também. Eu vou pedir pra ele chegar aqui pra conversar com a gente. Vou tá ali escutando aqui a conversa, assistindo tudo que a gente tá falando. Pode sentar aqui, ó. Vai pegar o neto, ele chama de papai, José Antônio. E por isso que nós viemos aqui, né? Pra pedir a ajuda de você que está assistindo, se puder contribuir com algum valor. Ou também alguém da área da saúde, né? Que se sensibilizar com a situação do José Antônio aqui da família. Então, o avô, né? Que, na verdade, entrou em contato com a gente. Falou com a gente sobre essa situação. Sobre a cirurgia que o neto precisa. Porque acredito que todo avô quer ver o neto bem, né? O neto, o filho. E tudo que vocês querem hoje, então, é essa cirurgia. Pra que o José tenha uma vida de qualidade. Tudo bem. Boa tarde, Ricardo. Primeiramente, eu quero dizer que eu sou muito fã seu. E a sua equipe é muito maravilhosa, tá, Ricardo? Esse menino aqui, ele é meu neto, mas eu tenho ele como meu filho, tá? E eu queria que você falasse pra algum empresário, sabe, Ricardo? Esse menino, a primeira etapa, ele venceu, entende? Ele passou pelo hospital e o médico entregou praticamente a nossa mão e disse, olha, esse menino pode levar pra morrer. E ele já venceu a primeira fase. E agora, ele está aqui na nossa mão, é, sadio, mas ele tem esse grande problema, né? E será que eu queria fazer um apelo, né? Eu posso fazer um apelo pra vocês? Se tiver algum empresário, né? Que tem coração, porque a gente nessa vida não é nada, né? Se tem coração pra ajudar esse menino, a gente não está aqui pedindo comida, alimento, não. Então, a gente está aqui pedindo pra que esse menino possa sobreviver, né? Talvez ele possa crescer, ele não anda ainda, ele tem problema, né? Talvez ele possa crescer um dia, sofrer bullying no colégio, pode atingir o psicológico dele, né? E a família já pensa lá na frente, né? Já pensa em todas as consequências que pode ter também desse problema de saúde. Sim, na verdade, nós... Por que nós chamamos vocês? Porque ainda há tempo de... Algum médico se está escutando, né? Ainda pra trabalhar com o menino, que ele é sadio. Eu creio que a cirurgia pode ser um sucesso. Agora, a gente já, de cabeça branca, sem a gente, eu nem pediria mais, né? Mas ele ainda é um futuro, ainda, né? Tá entendendo, Ricardo? Eu queria agradecer muito a sua equipe, muito educada, a gente ligou pra eles, eles estão aqui em casa. Queria te agradecer e que Deus abençoe muito o seu programa, tá aí, Ricardo? Certo, obrigada, Valmir. Então, você está vendo aí na tela? Eu vou pedir pra Isabela vir aqui mais um pouquinho, então. Isabela, então como é que o pessoal pode entrar em contato aqui com a família, com vocês, pra contribuir com a cirurgia do José? É, ou, claro, né, se alguém conseguir ajudar de alguma forma em relação à cirurgia em si, ou se quiser contribuir com algum valor, como é que faz pra falar com vocês? Então, se alguém também quiser, né, alguma mãe que tenha algum filho que tenha essa síndrome, quiser me chamar pra gente conversar, pra ver como é que é, né, o desenvolver, pra gente ver o que que, né, como é que é o prospecto, como é que vai ser. E alguma pessoa também que saiba sobre essa síndrome mais, algum médico que queira, né, conversar, que queira me chamar. Qualquer ajuda é bem-vinda, certo? Qualquer ajuda é bem-vinda. É, pode me chamar no meu WhatsApp, né, 998-64-3474. E eu vou estar respondendo, eu trabalho das 7h45 até as 5h05 da tarde. Após o meu horário, eu vou olhar o celular, vou estar respondendo, conversando, né, e eu agradeço a presença de vocês, agradeço quem, né, puder ajudar. E é isso. Então tá certo, esse é o apelo de mamãe, a Isabela, aqui do Balneário Rincão, assim como os avós do José Antônio, Dona Rosa, seu Valmir. Então você tá vendo aí as maneiras de entrar em contato com a família, de ajudar. E, Ricardo, a gente sabe que o pessoal que assiste Linha Verdade sempre é muito solidário, ajuda mesmo, tá? E, claro, que a gente vai seguir acompanhando o caso dessa família até que o José Antônio consiga as cirurgias, né, consiga ficar 100% saudável. E a gente vai seguir acompanhando a história dessa família aqui no Balneário Rincão. Bom, e nós viemos até a Secretaria de Saúde de Balneário Rincão para saber o que poderia ser feito nesse caso do menino José Antônio de apenas um ano e um mês. Fomos informados que ninguém iria se pronunciar sobre esse caso, mas foi nos passada a informação de que eles têm conhecimento, então, do caso, né, do problema de saúde da criança. E que ontem, terça-feira, foi marcada uma consulta no Hospital Joana de Gusmão, que fica em Florianópolis. Essa consulta ficou marcada para o dia 25 de novembro com um nefrologista pediátrico, tá? De acordo com a informação aqui da Secretaria de Saúde, o caso foi classificado como urgente. Eles vão entrar em contato com a família, né, já estão em contato com a família para fazer esses ajustes para a consulta que vai ser feita na capital do estado. Nesse caso, a consulta vai ser toda paga pela Secretaria de Saúde, né, de acordo com as informações aqui, a família não vai ter os gastos. E a partir desta consulta, então, vai ser avaliado para a criança fazer a cirurgia.